Sai pra lá Covid, deixa nosso São João, show, se bom Covid vaza, será que não basta ver se desaparece? O mundo já mudou, hoje é mais amor, é o que parece O mês de junho chegando, o povo gritando Cadê São João? Cadê nossas fogueiras? A moça da quadrilheira arrastando o pé no chão Cadê nossas fogueiras? A moça da quadrilheira arrastando o pé no chão É noite de São João, não como a gente queria Dança forró, até amanhã seu dia É noite de São João, não como a gente queria Ano que vem a gente sai dessa agonia Aí eu passo na minha Bahia, alô Alagoas, alô Sergipe Alô meu Ceará, Pernambuco, Paraíba, viva o meu São João do Nordeste Covid vaza, será que não basta ver se desaparece? O mundo já mudou, hoje é mais amor, é o que parece O mês de junho chegando, o povo gritando Cadê São João? Cadê nossas fogueiras? A moça da quadrilheira arrastando o pé no chão Cadê nossas fogueiras? A moça da quadrilheira arrastando o pé no chão É noite de São João, não como a gente queria Dança forró, até amanhã seu dia É noite de São João, não como a gente queria Ano que vem a gente sai dessa agonia Esse ano não vai dar Mas o ano que vem estamos aí Fazendo São João por esse Brasil a fome Se cuida gente E até lá A moça da quadrilheira arrastando o pé